O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Entre os anos de 1996 e 2016, o Brasil registrou 206 desastres de diferentes naturezas, que ocasionaram mais de 5.900 mortes, deixando aproximadamente 680 mil pessoas desabrigadas. Estes são os números apontados pelo Banco de Dados de Eventos de Emergência, monitorado pelo Centro de Pesquisas sobre a Epidemiologia dos Desastres da Universidade Católica de Luvã, na Bélgica. Agora, em janeiro de 2019, o Brasil assiste pela segunda vez, em pouco mais de três anos, um desastre ambiental de grande extensão, causada pelo rompimento de barragens no estado de Minas Gerais. Como tornar mais eficaz o processo de resgate e minimizar o sofrimento das vítimas desse tipo de tragédia? Estas são algumas das perguntas feitas pelo Vinícius Martinston, bacharel em Matemática Industrial pela UFPR, e mestrando em Métodos Numéricos e Engenharia, em uma pesquisa que investiga a questão da logística humanitária e propõe um modelo de transporte e alocação de pessoas após a ocorrência de um desastre. Esse é o tema do Intese de hoje. Sejam bem-vindos! Além do Vinícius, no programa de hoje nós também recebemos o professor José Eduardo Pécora Júnior, do Departamento de Administração Geral e Aplicada da UFPR, e orientador deste trabalho. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos! Obrigado! Vinícius, a sua pesquisa aborda a questão da logística humanitária em casos de desastres, como aconteceu em Mariana, em 2015, que é o exemplo que você usa na sua pesquisa, e como a gente está acompanhando agora com o caso de Brumadinho. Como que você define no seu trabalho esse conceito de desastre, e como que esse conceito se relaciona com esses dois episódios? Então, desastres podem ser caracterizados como naturais ou como causados pelo homem. Os naturais são tsunamis, furacões, entre outros acontecimentos. Já os causados pelo homem são como os de Mariana e de Brumadinho, que foram causados devido a alguma ação do homem em cima da natureza. E, geralmente, desastres são muito difíceis de serem previstos. Então, existe essa dificuldade em você saber identificar quando eles vão acontecer ou não, no caso de desastres naturais. Sim, exatamente. Geralmente, tem alguns lugares mais propensos, como os Estados Unidos, que geralmente ocorrem alguns furacões durante os anos. Então, eles já estão propensos a isso, e tem, em certa forma, uma preparação um pouco melhor quanto a isso. Já há desastres causados pelo homem, você não tem essa previsibilidade do acontecimento do desastre. Então, é nesse sentido que a questão da logística humanitária vai se inserir nesse contexto. O que consiste esse termo, se você puder explicar, professor, para a gente um pouco, e como que ele se relaciona com esses casos, então, de desastres ambientais? A logística humanitária, ela estuda o transporte de bens, de commodities, para uma situação emergencial. Essa situação emergencial, ela se caracteriza por um aumento de demanda de alguns bens. Por exemplo, água, remédio, que naquela região onde aconteceu o desastre, não tinha essa demanda tão alta. Então, a gente precisa de toda uma logística, assim, feita para aquele momento, para poder suprir essa demanda. Então, o papel da logística empresarial, ele é equilibrar o suprimento e a demanda. Na logística humanitária, é a mesma coisa. Eu tenho que equilibrar suprimento e demanda. Só que a demanda de alguns bens e serviços, serviços de resgate, serviços médicos, ela é muito mais alta. E isso causa um problema que é classificado como logística humanitária. Entendi. E qual que é a relação, então, nesse sentido presente, Vinícius, entre a logística humanitária e a matemática? Como que se dá a relação entre essas duas áreas que, a princípio, parecem serem distintas? Certo, Ana. Então, a matemática e a logística humanitária, elas podem ser interligadas através da modelagem matemática, que nós chamamos de trazer uma simulação da vida real mais simplificada para equações matemáticas, para que essas equações nos retornem o resultado de como agirmos na vida real. Então, a ligação é através disso, para a gente poder simular, trazer esse pedaço do que acontece no dia a dia, para a matemática e ter respostas para como agir no dia a dia. Entendi. E, professor, o Vinícius, ele aponta que são três etapas presentes nesse processo, então, da logística humanitária. A preparação, a resposta e a reconstrução. Você pode caracterizar cada uma dessas etapas e explicar como que elas se desenvolvem, então, no gerenciamento de um desastre? Certo. A preparação, ela começa com uma análise de risco. Então, tem que ter feito um levantamento da probabilidade de acontecer um desastre em determinadas áreas. Como o Vinícius falou agora há pouco, nos Estados Unidos, eles têm um mapeamento das áreas de risco. Por exemplo, aquela área da Flórida, ela é mais propensa a furacões. Eles sabem que vai acontecer um furacão algum dia, só não sabem quando. Então, existe uma probabilidade de acontecimento desse risco. Junto com essa probabilidade, a gente estima o impacto. Se acontecer, ele é baixo impacto, médio impacto, alto impacto, de uma maneira bem simplista. Então, a fase de preparação, ela começa com isso, com essa análise de risco. Feita a análise de risco, a gente seleciona os casos mais graves e começa a fazer uma preparação logística para isso. O que é essa preparação logística? É já deixar alguns fornecedores de sobreaviso. Por exemplo, olha, se acontecer um desastre, eu vou precisar de mais remédio, de mais água. Você prepara a fase de suprimento da logística. Então, isso é uma fase de preparação. A fase que você cuida do resgate, do auxílio, da resposta, o desastre já aconteceu. É aquela coisa. E agora? O que eu faço? Como que a gente vai reagir perante a esse... Exatamente. Você vai reagir perante aquele desastre. A situação já está, ela deixa de ser uma situação hipotética, ela passa a ser uma situação real. E se eu não tiver planejado antes, essa resposta é muito mais demorada. E quando eu falo em logística humanitária, que uma resposta é mais demorada, eu estou falando que mais pessoas vão sofrer, mais pessoas vão perder vidas. Então, por isso que a fase de preparação é tão importante. E aí, nesse sentido, então, a terceira fase, que é a reconstrução, é o que acontece depois do momento daquele impacto do desastre. Exatamente. A gente tirou as pessoas dali, elas já estão em um abrigo, em uma situação mais cômoda, menos problemática, né? E daí tem que reconstruir aquele local. Aí é um outro tipo de logística, onde entra toda a parte de engenharia civil e etc e tal, que tem que limpar e reconstruir para aquele local seja habitável ou não. Aí também entra uma análise de viabilidade. Se vale a pena reconstruir aquele local ou não. Então, dá para a gente dizer que em todos esses processos, mas também na primeira etapa, é muito importante você ter esse momento de ter um planejamento prévio para você prever o que pode vir a acontecer, né? A gente até estava com alguns dados, apontam que no Brasil, cerca de 60% das cidades não tem esse planejamento para casos de desastres. E isso pode causar impactos mais sérios quando eles acontecem. Com certeza. Na verdade, esse número é alarmante, né? 60% dos municípios não tem uma preparação. E a fase de desastre, como eu acabei de dizer, a fase de preparação para o desastre, como eu acabei de dizer, ela é a mais importante. Porque é onde eu vou estruturar toda a resposta e as ações para essa resposta. Então, se eu não tiver isso, eu vou ter que correr atrás do prejuízo depois. Beleza. Bom, no caso de Brumadinho, Vinícius, acho que essa questão também se relaciona com a tua pesquisa, foi acionado um plano de emergência para o atendimento das vítimas em situação de catástrofe e os feridos estão sendo transferidos para o Hospital João XXIII, que fica na capital, em Belo Horizonte. Então, como que esse aspecto, a distância entre o local do desastre, os hospitais e os abrigos, eles se integram nesse processo de gerenciamento do alívio humanitário, enfim, do atendimento dessas pessoas? Certo. A distância é um dos fatores mais importantes, na verdade. Porque, dado o sofrimento das vítimas no ocasionamento de um desastre, e o sofrimento delas é algo que não tem como medir, então essa distância é como a gente precisa minimizar ela de forma que elas recebam o atendimento o mais rápido possível. Para essa pesquisa, que na verdade ela iniciou anteriormente em uma iniciação científica realizada pela Tereza Pivoto Paiva, onde ela colheu os dados para ver quais cidades poderiam atender as pessoas, que teriam capacidade de atender nos seus hospitais e quais são as cidades próximas dessa região. Aí, em seguida disso, teria a fase de enviar as pessoas para os abrigos, que apesar de, na pesquisa, nós apresentarmos em cidades fora das cidades onde são os hospitais, mas o ideal é que esses abrigos sejam também nas cidades dos hospitais para que a distância seja mínima. Foi utilizado em outras cidades apenas por questões de pesquisa, para mostrar todo o roteamento, como que seria feita essa transferência. Ana, cumprimentando o que o Vinícius falou e sendo um pouquinho mais pragmático, a gente fala que para salvar uma vida não tem preço, certo? Mas tem custo, certo? Então, se eu puder salvar 10 vidas a um custo X, e eu puder salvar essas mesmas 10 vidas a um custo menor do que X, é viável. E aí, vou complementar uma pergunta anterior à sua, de onde que entra a matemática? A matemática entra aí. Por quê? Porque a gente tem o objetivo de salvar aquelas vidas com a maior eficiência possível, ao menor custo possível, certo? Então, é esse processo que a gente chama de processo de otimização em matemática. E que integra esse processo de logística também. Exatamente. E em qual, então, desses momentos, a gente fala em três momentos, se encaixa essa proposta que você desenvolveu, Vinícius, né? Quais são as variáveis, então, além da distância, né? Quais são as variáveis que você considerou na construção desse modelo de transporte e alocação de pessoas após a ocorrência de desastres? Certo. Então, na verdade, o que você chama de variáveis, nós chamamos de parâmetros, que são as entradas para o modelo poder resolver e nos dar a resposta, né? Então, foram os hospitais, as localizações deles, unidades de pronto atendimento, as UPAs, ambulâncias, a quantidade de hospitais, a quantidade de UPAs, a quantidade de ambulâncias, a capacidade de atendimento deles. Para abrigos, nós escolhemos escolas onde tivesse uma possibilidade de uma pessoa viver dentro delas e olhamos as capacidades e o veículo de transporte nós escolhemos como ônibus por conta da sua capacidade, que seria um pouco maior. Então, acredito que seriam esses os parâmetros que nós utilizamos no modelo para resolver esse problema. E respondendo a questão de onde que se encaixa, né, das três fases, ele é um modelo para a fase de resposta, após a ocorrência do desastre. Porém, ele deve se mais utilizar na fase de preparação. E como a resposta dele é um plano de preparação para caso ocorra um desastre, então, o ideal seria utilizá-lo ele antes da ocorrência. Você ter isso preparado, tudo isso parametrizado, para quando ocorrer, só apenas utilizar. O Em Tese de hoje faz um breve intervalo e voltamos a falar da pesquisa do Vinícius na sequência. A Pesquisa do Vinícius na sequência Voltamos para a segunda parte do Em Tese. No programa de hoje, nós falamos com o bacharel em Matemática Industrial, Vinícius Martins Tom e o professor José Eduardo Pecora Jr. do Departamento de Administração Geral e Aplicada da UFPR. A pesquisa do Vinícius gira em torno do gerenciamento de operações logísticas após a ocorrência de desastres. Mas antes de retomarmos a conversa, nós vamos conferir uma breve retrospectiva sobre os casos de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais para entender qual é o cenário no qual o trabalho do Vinícius pode ser aplicado. Em novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco no distrito de Mariana, Minas Gerais, registrou 19 mortes e deixou inúmeras famílias desabrigadas devido à lama de rejeito que se espalhou por distritos da região. No início de 2019, o Estado registra um caso semelhante com o rompimento da barragem da mineradora Vale no município de Brumadinho. Segundo a constatação da Organização Internacional do Trabalho, o episódio é apontado como o pior desastre em uma barragem em todo o mundo na última década. As estimativas apontam para mais de 80 mortos e cerca de 270 desaparecidos. A operação de resgate, organizada para a busca de sobreviventes, também se estende para a ajuda aos desabrigados que perderam suas casas em decorrência do vazamento de lama na região. As operações de logística humanitária estão concentradas na distribuição de água e alimentos para a população, o encaminhamento de vítimas para hospitais e postos de saúde no entorno e a transferência das famílias atingidas pelo desastre para abrigos e hotéis de Belo Horizonte. Bom, professor, o Vinícius utiliza os dados do desastre de Mariana para validar o modelo matemático que foi proposto por ele, correto? Correto. Como que uma equação pode ajudar no desenvolvimento de respostas mais eficazes na logística humanitária? Na verdade, Ana, quando a gente fala uma equação, a gente está falando de um conjunto de equações que se torna num modelo. Esse modelo matemático tem uma característica. Quando a gente resolve ele, a gente busca uma coisa que a gente chama de solução ótima. Essa solução ótima é um conceito matemático. Ela quer dizer a melhor solução possível e imaginável para aquele problema. Então, num processo de otimização, a gente usa diferentes métodos para buscar essa solução ótima. Então, o que a gente faz? A gente estrutura o problema em formato de equações para a gente poder resolvê-lo com esses algoritmos de otimização. Então, nesse sentido, ele utiliza os dados de Mariana como modelo para tentar encontrar soluções e testar a aplicabilidade da pesquisa dele. Exatamente. Ele pega os dados de Mariana e como se fosse um input desse modelo. Então, a gente pode tirar os dados de Mariana, colocar os dados de Brumadinho, qualquer outro dado de qualquer outro lugar que o modelo vai funcionar. Ok. Certo? Vinícius, então, a partir da aplicação de testes do teu modelo que você desenvolveu, quais que foram os principais resultados da tua pesquisa? E você pode falar um pouco sobre os objetivos e o funcionamento desse modelo matemático, então, que foi desenvolvido? Certo. Iniciando com o funcionamento do modelo, o que a gente espera como resultado? Então, a primeira fase do modelo, ele basicamente vai nos responder o quê? O seguinte. Em quais unidades de atendimento ou em quais ambulâncias serão utilizadas para atender as vítimas? Caso alguma delas necessite redirecionamento para o hospital por conta de internação ou um caso mais sério, essas vítimas vão ser transportadas para os hospitais. A partir disso, dado que essas pessoas não podem ficar ali aguardando acontecer, elas precisam ir para algum lugar, elas não podem ficar lá utilizando a capacidade desses locais, elas precisam ir para abrigos e, então, é disponibilizado veículos para levá-los. Então, o resultado do modelo é exatamente isso. Essas fases acontecendo e o plano para ocorrer em quais hospitais cada pessoa, quantas pessoas vão, para quais abrigos, a capacidade que vai ser utilizada para caso precise colocar mais pessoas, designar esse abrigo para mais pessoas. Inicialmente, o objetivo foi descobrir mais sobre logística humanitária. Quando a pesquisa foi proposta pelo professor para que eu fizesse como trabalho de conclusão de curso, eu nunca tinha ouvido falar sobre logística humanitária. Era algo totalmente desconhecido. Então, o objetivo inicial era conhecer mais esse trabalho e, infelizmente, tem pouca pesquisa sobre essa área publicada. Então, foi realizar uma pesquisa para descobrir e acabou se tornando até uma paixão, na verdade, de trabalhar com isso. Porque tem todo esse conceito social, tem um objetivo para a sociedade. Apesar de você estar utilizando matemática, você consegue aplicar isso na sociedade, que é algo que eu nunca imaginei que seria possível até então. E uma questão que está presente na pesquisa e que interfere, de certa forma, nos resultados desses modelos matemáticos, ela está relacionada com a questão dos métodos. Existe a diferença entre os métodos exatos e os métodos heurísticos, de resolução de problemas. Quais são essas diferenças e como elas interferem no resultado da pesquisa? Certo. Ana, lembra que eu falei para você que o nosso objetivo é buscar a solução ótima, aquela solução melhor possível para aquele problema. Um método exato, ele te garante essa solução. Ou seja, eu tenho a garantia de que dentro daquele contexto não tem nada melhor que possa ser feito do que a resposta desse modelo. É uma resposta matemática, ou seja, ela não dá margem. Certo? Esse é o método exato. Então ele busca essa solução ótima e consegue. O problema é computacional. Às vezes, na busca por essa solução ótima, eu preciso de muitas horas de tempo de computação. Máquinas realmente muito potentes ficam rodando por dias e dias para buscar essa solução ótima. O que é inviável, no caso de logística humanitária, é que eu preciso de uma resposta um pouco mais rápida. Daí a gente usa métodos heurísticos, que eles me encontram uma boa solução, rápido, mas eu não tenho a garantia de que ela é a melhor. Então, basicamente, teoricamente, a diferença é essa. Métodos exatos, ele te garante o ótimo. Métodos heurísticos, ele te dá uma solução rápida. E isso foi comprovado, então, a partir da aplicação do modelo que você desenvolveu. Exatamente. Durante a pesquisa, nós nos deparamos com esse problema do tempo computacional, porque o problema é tão grande que ele está levando muito tempo para ser resolvido e obter a solução ótima. Então, durante a pesquisa, nós desenvolvemos uma heurística para que ela retornasse uma pré-solução. Diferente das heurísticas mais comuns, normalmente usadas, a gente pegou essa pré-solução e inputou ela no modelo exato para que ele terminasse de resolver. Ou seja, a gente faz uma solução, diminui o problema e utiliza o método exato para resolver. Ele vai retornar uma solução boa, não tem a garantia do ótimo, apesar de, pode ser que você consiga ou não, mas você não tem essa comprovação. E foi esse o método que a gente utilizou para ter essa resposta rápida. Então, ao invés de levar horas, que era o que a gente estava tomando pelo método exato, com essa pré-solução construída pela heurística, nós conseguimos resolver o problema em cinco segundos. Complementando, na pesquisa do Vinícius, a gente deu, apesar de não ter a garantia do ótimo, empiricamente, a gente chegou na mesma solução, que seria uma solução ótima. Então, isso comprova e valida também o modelo que é proposto por ele. Exatamente. Então, tendo em vista essa questão, Vinícius, qual é a tua percepção sobre os avanços presentes nessa solução que você encontrou para a questão, então, da localização, alocação e o roteamento de veículos nesse tipo de desastre? Utilizar o problema de alocação, designação e roteamento de veículos para outros problemas é algo muito comum na área da matemática. No entanto, para a logística humanitária, são poucos os trabalhos que utilizam esse problema para obter soluções ou um planejamento prévio para o acontecimento de desastres. Então, isso abre um horizonte de uma aplicabilidade social muito grande, podendo trazer um impacto maior para a área de pesquisa, e ainda mais com acontecimentos como esse que recém ocorreram, abre uma margem para a gente poder expor a pesquisa e também pedir para que outros pesquisadores também trabalhem nessa área, que é uma área de muito grande valor. Então, complementando a fala do Vinícius, professor, tendo em vista, reforçando o cenário desses desastres ambientais que, infelizmente, seguem acontecendo, qual que é a relevância e a contribuição desse trabalho de pesquisa? O trabalho do Vinícius, ele abre uma porta muito importante, que ele é, complementar esses planos de ação, que eu tenho certeza que essas empresas devem ter alguma coisa, é inimaginável que eles não tenham. Complementar esses planos de ação. Apesar do trabalho do Vinícius ter sido aplicado num contexto pós-desastre, que é o de Mariana, eu acho que o grande valor do trabalho dele é utilizá-lo na fase de preparação. Aquela fase que eu falei que a gente levanta os riscos e daí aplica esse modelo num cenário hipotético para poder gerar um plano de ação. É claro que esse plano de ação ele não é completo, porque tem várias outras variáveis, certo? Mas ele é um plano que vai complementar um plano de ação, vamos dizer assim, completo. Certo? Então ele pode ser utilizado, a partir do modelo que vocês pegam, eles também podem ser incorporados em planos de ação para prevenir e para pensar como que podem ser encontradas soluções para outras possíveis situações que venham a acontecer. Exatamente. Bom, nós encerramos o programa de hoje com essa reflexão sobre a urgência e a importância de desenvolver estudos na área da logística humanitária, especialmente em um momento em que o sofrimento de inúmeras pessoas pode ser minimizado com soluções preventivas, desde que elas sejam planejadas e executadas com a rapidez necessária. Professor José Eduardo Vinícius, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. Que pesquisas como a sua continuem sendo feitas no ambiente da universidade porque elas são de grande relevância e impacto. Se você tem interesse em conhecer mais pesquisas desenvolvidas na universidade, basta acessar o banco de teses e dissertações da UFPR, disponível em acervodigital.ufpr.br. Vale lembrar que todos os programas da UFPR TV estão no nosso canal oficial do YouTube. Curta também a nossa página no Facebook para acompanhar as novidades. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Em Tese. Tchau! 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 Tchau!